Batida entre carro e moto deixa trabalhador ferido. O motorista teria avançado a preferencial e não teve como evitar o acidente. Uma ambulância do SEAT foi acionada na esquina das ruas Mamoré com Paranapanema, no bairro Campos Iguaçu, para atender uma vítima de acidente de trânsito. Ao chegar no local, os socorristas encontraram um homem caído em um gramado. Ele reclamava de muitas dores pelo corpo, devido à pancada da colisão da moto que ele pilotava contra um carro. Os socorristas tiraram o capacete com cuidado e tiveram que cortar a bolsa que o rapaz usava para fazer entregas. Após os primeiros atendimentos, ele foi encaminhado para a UPA do Morumbi sem suspeita de fraturas. De acordo com informações do próprio condutor do carro, ele seguia pela rua Paranapanema, quando a moto que subia pela rua Mamoré, sentido República Argentina, acabou avançando na via, não dando chance dele frear. Os veículos ficaram bastante danificados. O motorista do carro não precisou de atendimento.